A frota automóvel é hoje um dos fatores determinantes para a boa gestão dos recursos e dos dinheiros de qualquer instituição pública. Saber com precisão onde se encontra cada viatura, que funcionário está a conduzir, em que trabalho está a ser usada e que gasto está a consumir, pode fazer toda a diferença na gestão dos meios disponíveis e, principalmente, na hora de pagar a fatura dos combustíveis e da manutenção automóvel. Um desafio complicado? Talvez não, com a ajuda da tecnologia. Uma ajuda que a Câmara Municipal de Torres Novas decidiu aceitar. E assim surge o sistema de monitorização e gestão da frota municipal de Torres Novas. Surge no âmbito das necessidades que todos temos de fazer economias, de fazer poupança e, acima de tudo, de procurarmos um processo organizativo e de controle mais eficaz. Na prática, cada veículo da autarquia foi equipado com um sistema GPS, um módulo de comunicações GPRS e um leitor de cartões eletrónicos sem contacto para a identificação do condutor. Sempre que é iniciada uma viagem, o condutor tem de se identificar, passando o cartão no leitor. Depois, cabe ao sistema enviar toda a informação sobre o condutor e sobre o percurso realizado pela viatura. Dados que são registados em tempo real no sistema de informação central. Já na central de controlo, os responsáveis municipais têm a possibilidade de acompanhar ao minuto e sobre a geografia do terreno, a localização e movimentação de cada uma das viaturas da frota. Um nível de controle e monitorização com vantagens a vários níveis. Desde logo, a mais importante, que é o controle e sabemos onde andam os carros, quem os conduz e por onde andam. Por outro lado, a poupança, que tem sido muito, muito, muito evidente. Uma poupança ao nível dos combustíveis, ao nível da própria fruição dos carros, que às vezes tinham os carros parados sem saber. Agora sabemos quando os carros são parados, quando podem ser os veículos, quando podem ser utilizados por outros serviços. Portanto, há uma maior potenciação da utilização dos veículos. A poupança emerge claramente como um dos trunfos do sistema. Há vantagem de monitorizar todas as despesas associadas aos veículos, incluindo combustíveis, pneus ou manutenção, aliam-se outras mais-valias ao nível da contabilidade de custos. Sabemos ao rigor, ao pernó, qual é o tempo, a despesa de cada veículo em cada uma das intervenções do município e em particular das obras. Isso é muito importante para uma melhor quantificação dos custos de cada intervenção que a Câmara faz. A funcionar desde o início de 2011, o projeto de monitorização e gestão da frota municipal de Torres Novas começa agora a acelerar a redução de custos e a otimização de recursos. A Câmara do 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 Câmara. Amém.